Novo e salve galera, beleza? Aqui fala CK E hoje a gente tá aqui com Infinity Stress Dragon Quest The Adventure of Die A gente tá aqui pra fazer um se vale a pena jogar ou não Mostrar um pouquinho do início da gameplay do jogo Como que o jogo tá e eu vou passar um pouco do que eu achei Em relação a tudo do game, beleza? Vai lembrar que pra quem não sabe é o famoso Fly Pra quem assistia o desenho antigamente Se você não é tão antigo assim É o jogo do Dragon Quest Queria agradecer a Square por ter me mandado o jogo Não me mandou essa espada Mas a gente tá recebendo agora Pra poder fazer a gameplay pra vocês Então, bora lá Eu tô recuperando a tos Tá certo Os humanos Os humanos Os dark lights e os dragões Tanto tempo, os dragões são considerados um tipo de monstero Mas eles tinham que ser mais inteligentes Para criar um ser com a força de dragões A mágica de dragões e o coração E o coração dos humanos É o nome da dragões de dragões de dragões de dragões É o tempo de dragões de dragões de dragões de dragões de dragões E o que eles tinham que ser mais inteligentes Eles têm que serиях de deuses dos Certainly Segurada, tá carregado. Magia de Spells é o R, o E e o Q. Tá bom. E aí tem ali as barras laterais. Tá bom, vamos ver. Tô jogando no PC. Tá, pra quem não sabe, não precisa de um PC muito forte pra rodar isso daqui. Pra loucar é o Tab. Tá mostrando a barra aqui de Stagg do garoto. Bem tranquilo. Não me chamem assim! Meu nome é Dai. É o nome que meu pai me deu para mim. Eu luto o armoço escuro. Eu luto o herói! Eu sei, mas eu vou. Então eu suponho que eu te chamarei por seus homens. Então, luto. Eu luto como um herói que luta por seus homens. Se você não se submeter a mim, esse será o seu fim. Tua! 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 Ah, melhorou. Toma. Toma. O que? O poder dos dragões. O que está dentro de mim. Por favor, abençoe! Se eu não o derrubar, ele vai eliminar toda a humanidade. Estou impressionado. Você pode controlar o poder dos dragões tão bem. Por esse espírito e coragem, eu vou te mostrar como terrível é quando um verdadeiro dragão O poder dos dragões tão bem. Você não entende, filho? Eu sou muito mais forte do que você poderia ser. Eu ainda tenho minha... minha última arma. Certo. O que o Magroup disse. Uma arma de herói. A única arma que eu tenho, que pode funcionar em você, é o que me deixa enfrentar qualquer inimigo poderoso. Eu não estou vendo nada. E essa é a minha coragem. Eu nunca vou voltar. Como se fosse um finalizador. Como se fosse um finalizador. Toma. Agora ele sentiu o drama. Legal. Tá bonitas animações, mapa destrutivo. Interessante. Isso. A ideia aqui é mostrar pra vocês e analisar o jogo em si. Não a história. Tipo, ah, como que está esse jogo em relação aos outros jogos de anime e tudo mais. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Minha cabeça! Minha cabeça parece que está se esplendendo! Rampo Brass? O que está fazendo aqui? Eu vou te falar, eu assisti o desenho quando eu era pequeno, mas eu não lembro quase nada, porque, mano, faz muitos anos isso, cara. Eu tinha o quê? Eu tinha oito anos. Tem anime que eu lembro que foi mais marcante, mas esse eu não lembro tanto, tá ligado? Da história em si certinha, tá ligado? Eles estão mortos! E tudo mais, então vamos dar uma olhada como vai ser essa dinâmica. Aí está falando qual que é o local, vai ter algumas ilhas, tem algumas tipos de mapas, algumas aventuras de combate, exploração, né? E tudo mais. E vamos lá. E aqui é o mapa, tá certo. Ó, essa aqui é a primeira, é a história, basicamente, onde a gente vai pegar uma memória. Vamos lá, dá uma olhada. Tá. Ele vai contar toda a história. Bom dia. Um dia, uma partida de heróis falsas veio à isla com seus olhos feitos em Gomachan, pensado de ser o único slime de metal em todo o mundo. O grupo deceitou Dai, que errou os impostores pelos heróis que ele idolizou, e abdicou Gomachan. Ah. Mas, enquanto os heróis falsos tentaram apresentar Gomachan ao rei Romos em um navio fora, Dai salvou seu frio. Desenvolvido pelo garante do garante, enquanto ele lutou por seu amigo, o rei Romos pregou Dai e lhe ganhou o crown dos campeões. Tá, ele dá a cura dos campeões pro Dai. Um pouco depois, a Princesa Leona, do Reino Papnika, veio à isla para fazer um ritual com o Bishop Temjen e o Sage Varen. Leona, tendência de falar sua mente, assustou Dai primeiro. Mas, enquanto eles trabalhavam juntos, os dois juntos começaram a se juntar. Tá. Mas, afinal, afinal, aconteceu-se que Temjen e Varen eram escândalos dirigidos por medo, procurando para perdoar e matar a Leona. Uma vez que o Dai vantou o escorpião evil que eles dispatavam, ele e a Leona foram confrontados por uma mais grande defesa, a máquina de matar. Mostrando as histórias dele, as aventuras, o que vai acontecer. Tem um resumão do anime, basicamente. Ele fez uma marca estranha manifestar. Usando a força da maior força, ele salvou a Leona. Leona, tendência de completar o ritual, interrompou a promessa com o Dai de se encontrar novamente no futuro, antes de desistir da isla. Mesmo que o Dai tenha sobrevido muitos ordeus, a paz difícil não foi para continuar. Porém, os problemas graves ainda morreram em espera. Perdão. Isso é um jeito de contar a história. A gente vai acabar tendo que ficar vendo essas histórias, aparentemente. E vai ter alguns lugares para explorar. Né? Se não me engano. Vamos dar uma olhada aqui na segunda história. Foi um dia como qualquer outro, como o Dai frolipou com os monstros da isla. Quando, subentemente... Bem, por favor. Oh, eu quase esqueci. Que raro de mim. Eu, Avon de Zinhoar III. Eu treino jovens, ensinando-os para ser heróis de amanhã. Então, você é um herói? Sim, eu ensino a todos os agentes de paz e justiça. Heróis, sages, mages, não importa o que os seus materiais são, eu posso transformá-los todos em um guerreiro mundial. Eu sou Avon de Zinhoar III, mas me chamem Avon. E esse é Pop, um dos meus alunos mais brancos. Se ele se aplica, um dia ele vai fazer um mago muito poderoso. Avon informou Dai e Brass que o Dark Lord tinha crescido uma vez mais. Não só isso, a família Papnica Royal tinha dado à Avon a tarefa de treinar Dai para ser um verdadeiro herói, como rapidamente possível. Mas vamos que vamos. Dai concluiu para assumir a Avon especial course para ele fazer um herói em uma semana, e começou o treinamento gruelo. Que interessante. Para o primeiro dia, Dai treinou fortemente, praticando tudo, de combate desarmado e mágica, até mesmo cortando um bolo enorme. Seu exaustão fez seus movimentos menos perfeitos, permitindo-o curtir o mesmo roque que ele lutou por dançar aquele dia. No segundo dia, para o Avon Signature Attack, Avon Slash. Dai master da basic Avon-style technique, Earth Slash. Então, no terceiro dia de treinamento. Que tipo de treinamento é isso, Master? Muito simples. Você vai lutar contra ele. Mas essa vez, eu vou usar um herói especial. Você pode usar sua blada, mas eu não vou ser injurado por ela. É garantido que eu vou fazer minha pele mais difícil do que qualquer tipo de ferro. Agora, você pode querer se levantar. Aqui vamos, Ok! Ah, um dragão? O cara virou um dragão? Isso realmente é algum reto! Os dragões são os mais poderosos em todos os reinos monstros. Só um herói verdadeiro poderia enfrentar a tal criatura e sobreviver. Apenas derrotá-la. É hora de provar-se, Dai. Por que? Vamos! 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 Tá? Tá falando como usar itens, tem suporte que eu posso levar. Isso aqui é o inimigo. Aqui vai começar a quest, aqui eu posso fazer algumas configurações. Provavelmente, depois eu posso mudar minha roupa, mudar minhas skills, melhorar minhas skills e tudo mais. Deve ter mais skills para ampliar, colocar e tal. Interessante. A gente pode colocar memórias para fazer upgrades. Então a gente pega conforme a gente vai ganhando memórias. A gente vai encaixando aqui. Vai ganhando upgrades de status, no caso. Como a gente ainda tá level 1, tá bem no comecinho do jogo. É isso que a gente tem a oferecer e vamos que vamos pra treta, né? Hoje a lição será bem difícil. A lição de hoje vai ser muito difícil. Interessante. Como se fosse uma luta de treinamento tutorial 2. Olha, o dragão! O dragão é o mais poderoso em todo o reino monstro. Apenas um humano verdadeiro pode enfrentar sua criatura e sobreviver. Apenas derrotá-la. Vamos começar com o warmup. As luta de treinamento, sabe como se fosse uma luta de treinamento. Apenas derrotá-la. Se fosse uma luta de treinamento, sabe como se fosse uma luta de treinamento? As luta de treinamento, o que é isso mesmo! Aparece a luta de treinamento? Apenas derrotá-la, olhando o ouvido de treinamento. Você tem muito potencial. Prepara-se para a sua próxima leção. Deixar, eu acolher as coisas? Aquele flash de fogo não deixou um deslizamento. Um ataque de água deveria dar um fogo, certo? Aqui eu venho! Deixar, eu tenho muito deslizamento com a minha própria. Huh? Assim. Um fogo? Não, algo pior. É o círculo de magia. Alguém deve estar tentando esclarecer. E quem é que seja, eles são muito poderosos. Mas um monstro ordinário não estaria capaz de levantar dentro dele. Pode ser? Que é o círculo mágico? Especialmente. É um vídeo mais prático. Nessa forma, você realmente tinha feito um esmagazinho na frame, tá legal? Que é o círculo mágico que foi a sua ideia de uma trágilha prática. Você tem um outro fígado de Avan. Apesar de que isso fosse muito bem animado, igual ao anime, seria melhor. É por isso que eu conheço seu nome. É você. Você é o legendário do warrior. Você derrotou o Dark Lord e trouxe paz em todo reino na terra. Eu não acredito que ele é realmente o que derrotou o Dark Lord. Eu entendo que você foi ensinado. Se esses dois são seus alunos, eu tenho que perguntar sobre o warrior de justiça. Não você acha que eles são pequenos? Deixe seu caminho! Você sabe, eu estou feliz de que você decidiu vir aqui mesmo. Agora eu posso te derrotar de novo e esclarecer a escuridão por esse mundo. Bela está contra o cara. Vai virar dragão? Não, vai só atacar. Lorde. O Lorde do mal aí tomou a sua. Ou não, está rindo. É o Hadlar. Que brilhante. Que brilhante! Que brilhante! Que brilhante e que brilhante a minha porta. Você realmente pensou que eu poderia me derrotar com uma pequena piscina? Cuidado e aprende. É como é que é realmente feito. Agora arrem. Sizzle! Olha! Usou o mesmo ataque. Wait! Slash! Ó! Ele cortou. Um sizzle no meio. Impressivo. Você é ainda mais forte do que a última vez que lutamos com o Hadlar. Mas como? Mas como? Você realmente quer saber? Porque eu prometo que você não vai gostar de minha resposta. E se eu ser honesto, eu vou gostar de você chamar a mim o Dark Lorde. O que é isso que significa? Não é como eu me ressurrei. Mas agora eu servei o reino que fez. Ele foi necessário para me oferecer mais poder do que você pode imaginar. Diga! Quem é isso? O Dark King. Verne. Ele é um Deus do inferno. Depois que você me derrotou, eu fui levado para o seu trono. E ele me deu um novo propósito glorioso. Agora eu sou o Dark Lorde, não mais, mas o Dark Commander. Ele que leva as forças das forças do Dark King Verne. Você pode lutar, mas eu garantei que é desespero. Meu novo mestre é um Deus do Dark. A humanidade, o destino é a extinção. E no fim todo mundo quer acabar com a humanidade. E no fim todo mundo quer acabar com a humanidade. E no fim todo mundo quer acabar com a humanidade. Há 15 anos. Com a humanidade, eu peço de um Deus do Dark Lorde. Você não é o Dark Lorde, você é um servo. Eu sou um comandante, como você tem medo? Servante, você nega me chamando de ser bravo. Em vez de te espalhar, eu vou fazer os seus estudantes assistir enquanto eu te tornei. Ah, vale lembrar que esse anime e tal é feito pelo menos um criador, né, o irmão do Dragon Ball, então os personagens estarem bem parecidos é mero detalhe. Assim como o novo Sandland que vai sair aí. Mesma, é uma pegada. Ah, sim. Eu estava me perguntando quando você iria fazer isso. Yvonne Strache levou minha vida na última vez. Mas... Falou que já se recuperou. Ih, olha o dela. Realmente? Blood? Mas... Isso é impossível. Aquela pedra do Little Brat não deveria ter deixado uma peça. Eu tenho mudado minha mente. Parece que os estudantes de Ivonne são tão poderosos para ser deixados alivos, depois de tudo. Eu vou fazer isso rápido. Mestre Ivonne! E aí, isso é... Acaba com a final... Ficou a morte do Havan. O Havan se sacrifica para o bem do Dai. Bem pronto, homem. Não poderia ter me disse melhor mesmo. Você deve ser Dai. Certo. E aí, a gente ganhou uma cartinha da memória aqui do Havan com o... O garoto. Beleza? As memórias eu posso equipar. Entendi. Essa foi uma memória que eu ganhei. E... Show de boa. Adicionado uma nova memória. No livro de memórias. Aí eu tenho um livro de memórias, aparentemente. Que eu vou... Resgatando as memórias. E... Seguindo com a história do jogo aqui. Tendo várias... Várias coisinhas, né? Tipo... Aqui é como se fosse contando os capítulos e as coisas do jogo. Interessante. Interessante. Certo. Vamos pra história aqui. Um de quatro. Tá, ele tomou o golpe nas costas. Tá, ele tomou o golpe nas costas. É o que eu chamo... Good timing. Vamos lá. Eu tenho medo que isso vai ser muito mais difícil do que eu esperava. Se não fazemos algo drástico, não podemos ganhar isso. Ele tá falando que ele tá fraco. O Hadlar vai escraudar esse mundo em escuro de novo. E... Eu não posso permitir isso acontecer. Ele deve ser parado aqui. E agora. Dane. Pop. Promete-me algo. Não importa o que aconteça, encontre o Dark King Verne e o derrote. Espera um minuto. Você não vai voltar disso? K'Klang! O que está acontecendo? O K'Klang? O K'Klang? É uma defesa de defesa de alto nível. Ele torna o corpo em ferro e pode repel qualquer ataque mágico. Desculpe, mas é o único jeito. Eu tenho que ter certeza de que vocês vão estar seguros antes que eu começar esse batalho final. Espera! Não tem que ser final. O mestre Avon, ele está certo! Nós podemos lutar juntos! Por favor, não faça isso, mestre! Está falando para ele não se sacrificar... Porque eles... Realmente? Insignias de Avon? Essas são pendentes de graduação! Eu dou uma para cada aluno que consegue completar minha treinamento. E eu... Você possui um potencial realmente excelente. Há apenas três dias e eu desculpe ter que cortar as coisas em breve. Se nós continuamos para os restantes quatro... Não há dúvida na minha mente que você seria um herói. É por isso que eu te dou agora. Continua a praticar, tenha confiança em você e um dia você será um herói. E você... E você... Stop! Mestre, não faça isso! Eu ainda preciso você. Eu não me importo se você era um grande herói. Agora você deveria ser nosso treinador. Você até disse isso mesmo! Você não pode vencer contra ele! Eu ainda tenho que tentar, papo. Às vezes você tem que riscar tudo. Eu gostaria que isso não fosse o caso. Mas não esqueça da primeira coisa que eu te ensinei. Nós treinamos para ajudar outros, não para nos salvar. Algum dia você vai entender. Mas até o dia que vem, eu quero que você guarde isso para mim. Mas enquanto segura isso daqui para mim, guarde isso daqui para mim. Mas enquanto segura isso daqui para mim, guarde isso daqui para mim. Mas enquanto segura isso daqui para mim, guarde isso daqui para mim. Eu já pensava tudo isso. Você tem minha palavra, ele não vai ganhar. Ele vai tentar ganhar. Vamos fazer isso, Hadlar! Adeus, Avon! Um treinador! Um treinador? Impossível! Não há como você pode procurar um poder de mágica para isso? Na verdade, esse treinador requer muito pouco. Em vez de, ele transforma a energia de vida em um grande brilhante. Então, vamos ver que você consiga isso, Hadlar! Espera! Você sabe o que isso significa? Espera! 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 Você é pequeno! Enfim! Ele vai te matar também! POP, morre! Boa sorte! Você tem que tomar daqui! Magante! O que você está fazendo? Ele se escutou. a vida só para nos proteger? Mestre... Ele também veio? Oh, não! O que fazemos agora? Oh, Avon, você realmente cresceu mal! Mesmo com toda sua força de vida naquele espelho de Nagante, você não poderia guardar uma candocha para meu poder! E se é apenas os filhos que estão no meu caminho agora, eu não tenho nada a medo! Primeiro, essa prescrição, você ficou meio meio zoada, mas são os seus alunos que vão pagar o preço! Minha prescrição é pura hellfire! Não vai parar de candocha até que seu objetivo seja destruído! É apenas um minuto de tempo até que o espelho de Avon se esclarece e você se torna a associação! Mestre Avon não deixou sua vida para parar Hadlar, ele deixou sua vida para nós sobrevivermos! Se não termos o que ele começou, então o sacrifício teria sido por nada! Eu tenho a minha vida e eu não vou deixar esse maluco se derrubar agora! Não! Não! Está brilhando! E aí passou para a próxima! Bora! Agora é o Dagon Crash! Vamos ver! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Não! Ele intente de ferrar o espelho de Potencia Se toda história fosse contada assim? O que? O que? O que? O Dike se liberou. O Dike perdeu o som? Você estúpido! Agora você vai fritar! Comprisca! Isso é impossível! Você não pode quenhar o fogo! Então, eu acho que vou precisar de você para você! O que tipo de poder é isso? Isso é impossível! Ele perdeu o simbolo do dragão. Como ele conseguiu o dragão? Poder esse garoto realmente ser um descendente dos dragões? Não pode ser! Como você pode... Ivan foi meu mestre! Você vai pagar por isso! Você vai pagar por isso! A gente vai lutar agora! Aparentemente. É isso! Um brabo! Jaca ultimamente liberada, tá? Entendi! Poder esse garoto realmente ser um descendente dos dragões? Não pode ser! Como você pode... Ivan foi meu mestre! Você vai pagar por isso! Não se calma, bra... Não pode ser! Não pode ser o que pode ser! Não pode ser o que pode ser! Devontes, Meganty. E esse garoto pode ser um dos seus alunos. Mas isso não explica como eu fui empolgada por um filho. Quem vai ter um garoto para matar a gente? Capris! 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 Impossível! Como isso poderia ser? Capris? A espada do mestre não acabou de terminar! O mestre Ravon não foi maluco! Fique seu poder para você! Ravon! Ravon! Não esquece disso! Eu prometo que você acabou de se tornar um inimigo de vida! Você e eu vamos ver o que está acontecendo! Bem bonitinho, parado, o gráfico está bem bom! Oh! Dai! Você está bem? Eu acho que sim! Vocês estão bem? Onde está o Hadlar? Infelizmente, acho que ele fugiu! Se eu não me engano, ele usou o chimera! Se eu não me engano! Mestre! 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 Cresçam o orçamento para fazer isso daquela fórum! Eles acabaram usando essa outra maneira aqui, para economizar! Mais, né? É! Logamos um skill nova! Ele corta todo mundo Pra frente, beleza Fechou, fechou Next, next, close it E aqui temos o último capítulo Acho que dessa parte da aventura Que agora ele vai sair pelo mundo, né? Acredito eu? É isso mesmo? Deixa eu ver Vamos lá, confirmar Esse finalzinho aqui Ah, foi o capítulo 1 Ah, show Bok esse vídeo inteiro vai dar o capítulo 1 completo Só se eu for a nossa impressão pelo primeiro capítulo Eu vou estar sob o controlador do Dark Lord Está tudo bem, Grandpa Só espera aqui e olha depois dos outros Eu prometo que não Eu vou derrotar o Dark King E o Pock? Ele estava chorando toda noite, então ele ainda está dormindo O pobre cara teve bastante choque ontem Ei, Grandpa Você vai cuidar dele também? Uhum Uhum Master, não vá! Você não pode me deixar! Master! Pop, não importa o que você enfrenta Lembre-se, use o que você aprendeu para ajudar outros Master, espere! Não! Não! Ele é o Medroso, né? Basicamente, o Pock, parece? Come back Romo's Kingdom is the closest Head north and keep going straight until you see land Ok, então isso significa que primeiro eu vejo o King Romo's E então eu vou derrotar a Papnica Olá, todos! Cuidado! Espera! Como você tenta me levar aqui? O que você está tentando me levar aqui? Come on! Ele vai junto, ele vai junto Ok, nós estamos indo Oh, ganhamos o Mago Pop Para jogar junto com a gente Então agora a gente pode jogar com outro personagem também Além do Dai Interessante Beleza Da hora Pode ser que a gente jogue vários outros personagens Na brincadeira Passamos para o outro continente Chegamos à primeira floresta Onde vai ter uma exploração, aparentemente Interessante, interessante Ó, tem uma área bem grande até Talvez isso vai ter coisas Vamos, vamos dar uma olhada Pra rolar aqui Pronto, equipamos Beleza Bem, melhor continuar Vamos jogar essa daqui Só para a gente ver Como é que é a gameplay do novo personagem E aí a gente... PUT! 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 De servir do Forest com uns bichinhos e tal, uns slime, que parecem umas coxinhas esquisitas. Vamos começar! Apertar o V, a gente consegue trocar o controle entre o Dai e o Pop. Se você resiste... O Pop aqui, ó. Opa, o Pop ataca de longa. Interessante, ó. Interessante, ó. Caraca, Pop. Frizz! Frizz! Primeiro flash! Cara, é forte. Interessante, jogar de maguinho é... é legal. Vem o Dash também. Tá. Tá, durante a exploração, você pode apertar o G. Tá, pra ver a quest, tá. Tá aí o nosso... Nossa coxinha dourada vai guiar a gente. Ele mostra pra onde é o caminho, ó. Ó, ele fala pra onde é o caminho que a gente precisa ir. Porque, tipo assim, apesar de ter um mapa aqui atrás, ó. Ele não mostra muito bem as coisas, tá verdade? É um mapa fake nero aqui. Legal, ali, ó, ali, ó. Tem que pegar a vida. Interessante, interessante. Assim. Exploraçãozinha simples até. Muito que pegar aqui, a gente não ganha, ó. Nada de massa. Ó, pegou vida. Ah, ele tem um shift também, que ele faz alguma coisa aqui, vamos ver. Será que vai ter um boss no final dessa exploração? Tipo assim, é uma área... Que nem os jogos antigos, que sempre caminham os fechadinhos até então. Ó, chegou o boss aí, ó. Não sei nem se é um boss. Ah, um bicho um pouco mais forte. Vamos usar o skill dele? O que ele faz? Ai, ai. O que ele faz? Entendi, foi nada. Ele repara o tempo das skills. Ah, é. Ah, é, ó. Não, não. O que ele faz? Toma. Especial. Ah, 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 ah. Isso vai fazer isso. Ah, ah, ah. Tá legal, então, amigo. O que o Dai tá morrendo, gente? Oh, ah, ah. Ah! 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 Time pra se acerir! Eu tenho isso! Oh, meu... O meu mestre me ensinou isso! Estrela! 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 Me ajuda! Beleza! Ah! Ah! Estrela! A gente vai ter vários! Ó! O mapa até que é bem grande! A gente saiu dessa ilha, passou pra essa! Vai ter bastante coisa aqui! Depois vai ter outros continentes! Um, dois, três, quatro, cinco continentes aparentemente! Estrela! Contando com a primeira ilha! Interessante! Interessante! Vai contar toda a história do anime ali, aparentemente! Ou grande parte dela! Assim! Achei legal! Achei interessante! O jogo tá com qualidade bem da hora! Gameplay bem interessantezinha! Tá ligado? Não é nada tipo, nossa! Dificuldade insana! Eu tô jogando no mais difícil que tem! E tá tranquilo! É um jogo pra você ver a história do jogo! Relembrar a história do anime! Caso você tenha assistido! Caso seja que nem eu! Que não lembra de quase nada! Vai ser uma história nova pra você! E não ter o português BR! Sacrifica bastante da experiência! Tá ligado? Se você não entende de inglês! Não conseguir traduzir as coisas rapidamente! Não pegar! Você vai ter que muito deduzir o que tá rolando ali na história! Vai dar pra você entender alguma coisa! Vai dar pra você entender bastante coisa! Mas ainda assim vai limitar bastante! E o que é aquele negócio! É um jogo de 250 reais! Nos consoles deve estar uns 300! Então mano! Não sei se vale o preço! Mas é um jogo bem da hora! Tá! Eu gostei! Acho que vale! Se tiver numa promoção aí! Você pegar pra se divertir! Curtir o joguinho! Se desse pra jogar em grupo! Seria melhor ainda! Mas é um jogo só solo! Só pra apresentar a história! Você vai ter vários personagens! Vai ter ali uma mecânicazinha! É um jogo... Ok! Tá ligado! Não é um jogo uau! Também não é um jogo... Nossa! Horrível o jogo! Não! Ele tá com os gráficos bem bonitos! Mecânicas de batalhas bem legaisinhas! Nada muito... Absurdo! Como eu falei! É assim! Fica aí minha recomendação! Esse é o início da gameplay! Caso vocês queiram saber um pouco mais! Ou ver pelo menos o final do jogo! Comenta aí embaixo! Que eu mostro pra vocês! Eu vou zerar ele aqui em off depois! E tamo junto! Demorou? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui! Valeu! Falou! É nóis! Fui! Tchau!